Vai Bruno Prado, vai vamo' lá Vem no beat do party peça Tô pensando tá? Vem no beat do Burri, 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 burri Burri, 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 burri 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 Canto nos plana, problema falando o que querem Me querem na cena, não olha pra ele Que ele é envolvido no esquema O líquido foi feito por nós Ela e a bola jogando pra nós Quem financiar essa noite é nós Chega os produtos de fora pra nós Pica no flow e confunde a voz Se tem problema tu liga pra nós Arte tentando do pré ou ao vivo E antes no ao vivo já vivo a pós Na soma de vida ou com os manos Somos com culpa da puta da vida Se você é culpa, desculpa, sistema falido Foi giro e a culpa na minha Quanto mais ofereço, transforma o mundo perecido Em insuficientes, cai entre a gente Eu vou deixar o mundo se ester Pra dar valor quando perder Meu olho é meu chefe, quando eu gostaria Se a pena de cada mano me deixaria mais fraco